Fala rapaziada, tudo bem? Nego do Borel na voz, mais uma vez, assunto chato, assunto chato que eu não queria ter que falar sobre, enfim, gente, estou aqui com a minha mãe, estou aqui com a minha avó, estou com o meu mestre de boxe, e é o seguinte, eu venho sendo perseguido por Luiz Mesquita, Luiz Mesquita, você já deu um tapa na minha cara, você já me agrediu, eu não fiz nada com você, esse tempo todo você vem postando coisas minhas na internet, expondo a mim, expondo a minha família, irmão, queria dizer para você que eu sou homem igual a você, eu tenho 30 anos, você é um cara velho, entendeu? E o que você está fazendo é anti-jogo, não faz parte do boxe, o professor aqui, ele me instrui a fazer o boxe, a ter disciplina dentro do boxe, e a nome de toda rapaziada que luta boxe, das artes marciais, isso que você está fazendo é errado, é anti-jogo, entendeu? Você me agrediu na covardia, entendeu, irmão? E eu não ia nem falar sobre mais aqui, porque muitas pessoas estão falando, ah, é marketing, não sei o que, rapaz, não é marketing, isso que você está fazendo não se faz, não existe, eu já falei isso para você, não existe, entendeu? E eu conversei muito com o meu mestre, eu conversei com a minha mãe, com a minha família, com os meus amigos, você quer desafiar? Você quer lutar comigo? Não quer? Então fazer um negócio com você, irmão, fazer uma parada de homem diferente do que você não fez comigo, diferente do que você fez comigo, diferente do que você fez comigo, eu vou viajar, eu vou ficar um mês fora, você quer muito, muito, muito lutar comigo mesmo? Então é o seguinte, eu vou propor para você, se você for homem e honra o que você tem entre as pernas, você vem aqui no Rio, eu te dou 24 horas, irmão, 24 horas, vem no Rio e fala na minha cara, me desafia pessoalmente, valeu? E eu não vou te agredir não, diferente do que tu fez, não vou te dar tapa na tua cara, porque senão não se bate na cara de homem, demorou? Você me desafia cara a cara, pessoalmente, valeu? Eu não vou deixar ninguém te agredir, ninguém te bater e eu não vou te bater, eu posso aceitar a luta com você, mas só se você for homem e vir cara a cara, eu não vou pedir nem, não vou falar nem para você me pedir desculpa, porque você vai me desculpar depois da luta dentro do ringue, valeu? Então é isso, em nome do boxe, eu estou aqui, se você quer me desafiar dentro do boxe e quer lutar comigo dentro do boxe, você vem aqui no Rio de Janeiro, eu vou te dar 24 horas, se você for homem, antes de eu viajar, vem aqui e me desafia pessoalmente, valeu? E é isso, está feito convite. 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 E é isso, está feito convite.